Simão, vamos começar logo de cara com o pensamento do dia. Já imaginou eu levar uma jaca na cabeça? Aquele negócio gigantesco, né, Simão? Eu detesto. Eu já levei uma manga na cabeça, um dia eu estava almoçando na Ilha de Maré, na Bahia. Que delícia. É, delícia até que uma manga saiu na minha cabeça. Levei três pontos. Sério, Simão? Que loucura. Você nunca quer levar uma manga na cabeça. Imagina uma jaca, né? Imagina uma jaca. Tá louco. Em Belém, por exemplo, tem muita mangueira, eles punham a placa. Cuidado, queda de manga. Tá vendo, só tem que tomar cuidado. Agora, o Brasil, assim, cuidado, queda de jaca. Falando nisso, Breaking News. Break. Ontem fui no super, no supermercado, barão, comprar agrotóxicos. Tá faltando agrotóxico na sua casa, né, Simão? E não, e veio um brócolis. Pois. Aí você foi reclamar, Simão? Falou, pô, que absurdo. Absurdo. Agora, o que que eu faço com o brócolis? Eu como os agrotóxicos. E separo o brócolis. Joga fora o brócolis, né? Joga fora o brócolis. Faz mal. O brócolis, claro. Tem que saber que frutas e verduras agora estão na gôndola de inseticida. Você quer, você quer, você quer um brócolis, entendeu? Uma manga, morango, vai direto para a gôndola de inseticida. É. Você sabe que tem uma placa assim, hoje está a promoção de inseticida, aqui mais barato. Tem agrotóxico ou não tem, Simão, nesse laranjal aí? Não, agro não, é só tóxico. Mas diz que a sinistra da agricultura vai criar o dia do magrotóxico. Como é que é esse dia, Simão? Como é que é? Não sei o que sabe. É um agrotóxico feliz. Agrotóxico feliz. É. Tem outro breaking news, vamos lá. Boemba, boemba. Essa briga do bozo com o PSL. No fundo, no fundo, é o fundo eleitoral. Claro, é grana. Não é que tem um fundo eleitoral ali de 700 milhões. Se o Bolsonaro sair, fica sem os 700 milhões. E os aliados tomam no fundo. Ficam sem fundos para 2020. Então, no fundo, no fundo, é o fundo eleitoral. É lógico. Toda piada tem um fundinho eleitoral de verdade, né? Não é tanto que... Bem, eu tenho até a definição de fundo eleitoral para os nossos ouvintes, é que não sabem. Fundo eleitoral, Barão, é o dinheiro que será roubado de você para você eleger quem vai te roubar. É, exatamente. E depois é ter advogado pago também, né? Por nossos impostos. É assim que funciona. É assim que funciona. Então, fundo eleitoral é isso. É o dinheiro que será roubado de você para você eleger quem vai te roubar. Pronto. Dinheiro no fundo dos outros, né? É, que terror, que terror. Tem outro break news. Boemba, boemba. E aí, Harold. Opa. Bolsonaro abandona o nome Bolsonaro. Opa. É mesmo, Simão. É pronto, tá resolvido tudo. O problema é o nome, né, Simão? É. Ele abandona o nome Bolsonaro e tá resolvido tudo. Que vai mudar, segundo o Alexandre Frota, ele vai mudar o nome para Bolsoringa. Como assim, Simão? Do Coringa. Do Coringa. Um estudo de bolso com Coringa. Aliás, ontem o Frota estava inspirado, né? Foi um festival na rede social. Opa. Oi, querido. Opa. Tuitaço. Boemba, boemba. Alexandre Frota. Opa. 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 Criançada aí, pô. Alexandre Frota, né, o Frota. Tem dia de fúria na web e conclama força-tarefa para derrubar Bolsonaro. É, eu vi, eu vi. É, ali vai ser na força bruta, né? Não na força-tarefa. Menino, ele deu 80 tuitadas em duas horas. E era um dia de sessão no plenário da Câmara. Tá em forma ainda, hein? Tá. Deu 80 sem tirar. 80 tuitadas em duas horas sem tirar. Mas ele estava muito engraçado, porque ele chamou o Bolsonaro de bolsoringa e o Carluxo de bagulho. Isso é a maior ofensa que pode ter, o Carlos do bagulho. Não dá. Não precisa falar bagulho, fala desabonitado. Desabonitado. O Carluxo não é um bagulho, ele tem um design assim meio desabonitado. O Osmar, o ministro Osmar Serra, ele chamou... Também espinafrou, né? Osmar Trevas, ele chamou de apelido. E aí, ele nomeou a bancada do PSL, a bancada dos Minions, pelo apelido. É mesmo? Ele conhece muito bem, sim. Olha os apelidos agora, não sei quem é quem aí, mas olha o apelido. Fura Fila. Frozen. Ah, a gente sabe quem é, vai. É a Joyce. Rápido. Você que tá dizendo. Filé de borboleta. Brukutu. Ah, eu sei também. Crute do Terça Livre. Gente. A gente sabe quem é também. Corisco. Corisco. E o Nabalada. Convoca pra seleção. O Tite tem que chamar essa galera aí, pô. Filha. Ai, ai. Cada uma, hein, Simão? Eu quero saber agora quem que é cada um deles, pô. É time de Vargas. Tá aí. Dia de fúria do Alexandre Frota. E era um dia... 80 tweetadas, 80 tweetadas em duas horas. E era dia de sessão no plenário, tava trabalhando muito. Ô, ô, Simão, pra gente finalizar depois dessa seleção maravilhosa, tem uma placa aqui, é? Exatamente. Essa placa é o banheiro do Bar Fofoca em Nilo Peçanha, Bahia. Bahia. Bahia, placa. Tá. Banheiro. Atenção, atenção. Se mijar no chão, tá sem tesão. Cabe recurso. Ah, bom. Tirar as crianças do carro, né? Cabe recurso. É tipo o VAR, né, Simão? É, não, não. Quer dizer que essa sentença não é definida. Não. Graças a Deus. A primeira instância. Então tá aí a placa. Cabe recurso. Repete a placa. Atenção, atenção. Isso. Se mijar no chão, tá sem tesão. Cabe recurso. Oba! Ainda bem que tem recurso ainda. José Simão, até amanhã, presidente. Maranja do PSL, caixa do PSL, caixa 2,17 real. Tchau, amanhã, minha gente. Tchau, senhor.